A vitória será completa, o banquete será completo, nada ficará pela metade, porque o próprio Deus de tudo cuidará neste lugar. Você crê nessa palavra? Então já recebe aí do outro lado. Eu sei que por muitas vezes parece que a gente vai viver coisas incompletas, não é? Que o que sobrou para nós foi o meio termo, que o que sobrou para nós foi coisas pela metade, as sobras, os restos. Mas saiba de uma coisa, Deus está no controle e ele completará a obra na sua vida e ele completará a obra na tua história. Então aquieta o teu coração e descansa, porque aquilo que parecia que ficaria pela metade, aquilo que você começou, que você achou que não ia ter a condição de terminar, o teu Deus te ajudará. Você está na metade do caminho e pode ter certeza, o maior interessado em te ver triunfar neste lugar é o Senhor, porque ele foi quem mais investiu na tua vida. Quando ninguém acreditou em você, quando você nem sequer tinha nome, quando ninguém sabia quem você era, no que você se tornaria, sabe? O quanto você ainda evoluiria neste lugar. Quando ninguém acreditava em você, todavia Deus investia e não deixava você recuar, não deixava você parar. E quando você pensava em retroceder, o Espírito Santo de Deus estava lá para te ajudar, não é verdade? Declara, é verdade essa palavra, é verdade esta palavra. Fátima, levanta aí as tuas mãos. Por muitas vezes foi o Espírito Santo que não deixou você recuar. O inferno tentou de todas as maneiras te fazer desistir. Tentou de todas as formas te fazer parar, só que Deus manda dizer assim para você, eu sempre investi em ti e eu vou fazer você avançar. A obra não ficará pela metade. As coisas irão se concretizar e se realizar com sucesso neste lugar. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Queridos, Deus é lindo. Levanta aí a tua mão. Deixa eu profetizar sobre você aqui agora. Levanta aí a tua mão. Deixa eu declarar sobre você aqui nesta hora. Eu não sei o que você começou aí. Que pelas circunstâncias que você está passando agora, por muitas vezes a sensação que você tem é que você não vai conseguir finalizar. É que as coisas vão ficar pela metade. Que talvez você até precise desistir no meio do caminho, porque não vai ter recurso para continuar. Eu quero declarar sobre você aqui agora. Você verá o teu Deus se movimentando em teu favor. E aquilo que se iniciou também se concretizará com sucesso. Eu quero declarar sobre você. Vai ter festa para comemorar. O final desse processo. Você crê? Levanta a tua mão e declara. Essa palavra é para a minha vida. Eu quero profetizar sobre você aqui agora. Ei, você vai comemorar o final de um processo. Porque o que parecia que iria ficar pela metade. O que parecia que não iria se realizar para você. O que parecia que não iria se concretizar. Vai ser exatamente o que você vai comemorar. Porque Deus é contigo neste lugar. Recebe. Toma posse para a glória do nome do nosso Deus. Queridos, Deus é lindo. Deus move no nosso cenário. Deus faz na nossa vida. Talita, levanta aí as tuas mãos. Deus manda dizer. Não vai ficar nada pela metade, não. Ele manda falar para você que vai haver aí sim recursos para uma grande concretização que muitos esperaram não acontecer, não se realizar, para depois zombar de você de algo que ficaria pela metade. Mas com sucesso algo se completará. É o que Deus manda te entregar. Então, toma posse para a glória de Deus. Fernanda, ela colocou. Amém. Deus cuida de mim. Amém. Meu amor, eu creio nisso. Levanta aí as tuas mãos. Deixa eu profetizar. O Senhor vai fazer com que algo que estava travado venha desbloquear. Eu vejo como se você estivesse aguardando. E parece que a tua vez nunca vai chegar. Mas a tua vez chega. Papai está dizendo. Te preparo. Teu nome será chamado. A tua vida será honrada. Você verá Deus recompensando por tempos e tempos de grandes esforços, de grande entrega. Eu vejo até renúncia que você fez por algo aí neste lugar. E Deus manda dizer que te honrará. Viu? A ordem para você é para perseverar. Assim diz o Senhor para o teu coração. Toma posse em nome do Senhor Jesus. Jesus, Sibeli, muito obrigada. Obrigada pela tua oferta via Pix. Que Deus abençoe poderosissimamente. Que Deus seja contigo hoje e sempre. Declaro dez, cem mil vezes mais sobre a tua vida. Levanta assim as tuas mãos. Eu quero profetizar. Nada pela metade. Nada no meio termo. Nada incompleto. Onde você tem depositado, sabe, esforços e dedicação. Deus manda dizer que está trazendo para as tuas mãos recursos. Para que algo que parecia que não se concretizaria, encontre uma finalização de sucesso. Bem sucedido será na tua vida. Os teus planos. Os teus projetos. Porque Deus tem propósito contigo. Então, toma posse em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Queridos, deixa eu agradecer a todos que são canais de bênção sobre a minha vida. Que me abençoam através dos presentes virtuais. Através do Superchat. Através do Pix. Muito obrigada. Que Deus multiplique, prospere, abençoe de forma tremenda. Você e a sua casa. Para quem está nas redes sociais que deseja também ser canal de bênção sobre mim. De forma totalmente, completamente voluntária. Porque você não é obrigado e nem constrangido a nada. É o m.natalialeandro.com m.natalialeandro.com Que Deus abençoe, Deus prospere, Deus multiplique, Deus blinde as tuas finanças. É o que eu declaro sobre você. Que é ofertante e dizimista no nosso ministério. Glórias a Deus. Queridos, deixa eu falar aqui uma coisa para você. A palavra do Senhor nos diz que Nemias estava em uma grande obra. Reconstruindo a cidade. O templo do Senhor. Reconstruindo o lugar. Sabe? Reconstruindo Jerusalém. E a Bíblia diz que o muro já estava pela metade. Quando os inimigos observaram aquilo e decidiram paralisar a obra. Quando os inimigos observaram que o trabalho já estava pela metade. Eles tentaram parar. Começaram a investir contra Nemias. Sabe? Começaram a investir contra aquela obra que estava acontecendo. Deixa eu falar aqui uma coisa. Quando você iniciou. Quando você começou. Você começou por direcionamento. Não foi pela tua própria vontade. Não foi pelo teu próprio querer. Porque se dependesse disso você nem teria feito. Você nem sabe. Tem coisas que nem era desejo do teu coração. E de repente no meio do caminho surgiu. Tem gente aqui. Que bem sabe. Que hoje. Tem coisas que são prioridades na tua vida. Que nem era desejo do teu coração. Tem coisas que hoje você está trabalhando. Para executar. Sabe? Para realizar. Que outrora. Você não se disponibilizaria a fazer. Porque não fazia parte dos teus planos e dos teus projetos. E tem hora que você até pergunta. Deus. Quando é que eu entrei neste negócio? Quando é que eu. Quando é que eu comecei a sonhar com isso? Quando é que isso passou a ser tão forte na minha vida? E Deus manda dizer. Sabe por que isso tem acontecido? Porque eu não tenho. Feito você sonhar apenas os teus sonhos. Eu tenho feito você abraçar os meus projetos. Tem coisa que não estava no teu plano. Mas já estava no plano de Deus. Tu crê nessa palavra? Levanta aí a tua mão. Deixa eu profetizar sobre você aqui agora. Levanta aí a tua mão. E deixa eu declarar sobre você aqui nesta hora. Tem coisas que não estavam nos teus planos. Você não sonhava. Você não priorizava. Não era o que você queria. Talvez até mesmo se alguém colocasse nas tuas mãos. Você iria ignorar. Porque não era uma prioridade para você. Porém as coisas mudaram. E de repente tem coisas aí que você diz. Deus, isso daqui eu não queria. Mas o Senhor colocou no meu coração. E hoje eu me esforço para realizar. Deus manda dizer. É porque este sonho antes de ser teu é de Deus. E ninguém vai atrapalhar. Você crê? Elisabete, levanta aí a tua mão. Deixa eu profetizar sobre você aqui agora. Deixa eu declarar sobre você aqui nesta hora. Em nome do Senhor Jesus. Esse plano, esse projeto, esse sonho antes de ser teu é de Deus. E Deus manda dizer. Ninguém atrapalhará. Esse sonho, esse projeto antes de te pertencer pertence a Deus. E ninguém a atrapalhará. Eu vejo Deus cuidando de algo que não vai ficar pela metade. Com sucesso se realizará neste lugar. É o que Deus manda entregar. Recebe. Toma posse para a glória de Deus. Você que está aí do outro lado, levanta a tua mão. Deixa eu profetizar sobre você. Ei, nos últimos tempos você tem priorizado coisas que você não priorizaria em outros momentos. Tem sonhado com coisas que outrora não fariam parte dos teus planos e projetos. E Deus manda dizer assim para você. Sou eu que tenho implantado no teu coração. E tenho colocado responsabilidade nas tuas mãos. Que não faziam parte dos teus planos. E que depois que você iniciou. O inimigo começou uma guerra tremenda. Para tentar frustrar as obras das tuas mãos. Mas Deus manda dizer para você. Este negócio antes de ser teu é de Deus. E Satanás não vai conseguir vencer neste lugar. Eu vejo um plano do inimigo caindo por terra. Eu vejo uma frustração para o plano do inferno sendo chegada. Papai está dizendo assim para você. Descansa o teu coração e aquieta a tua alma. Porque estou colocando as mãos sobre a tua vida. E onde parecia que tudo seria frustrado. Onde parecia que você não conseguiria vencer em nada. Onde parecia que as coisas ficariam pela metade irá se realizar. Papai está dizendo um sonho antes de ser teu é de Deus. E ninguém vai atrapalhar você crer. Então declara. Eu tomo posse dessa palavra. Eu tomo posse dessa palavra. Eu tomo posse dessa palavra. Recebe a palavra profética em nome do Senhor Jesus queres. Não é fácil. Sabe? Não é fácil. O inimigo ele traz sim. Lutas. Guerras. Ele traz sim. Pelejas. Sobre nós. Que às vezes a gente pensa que não vai conseguir ultrapassar. Que a gente pensa que às vezes não vai conseguir vencer. Só que o Espírito Santo de Deus te trouxe até aqui para dizer. Descansa o teu coração. Eu sei o que na tua vida e através da tua vida eu vou operar. Não vou deixar nada e nem ninguém atrapalhar o que eu tenho para te entregar. Você crer. Então recebe aí. Declara. Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Se é para você. Não fica só para você não. Já deixa aqui o teu like. Já envia essa mensagem para alguém. Alguém precisa. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus. O canal de bênção vai ser você. Deixa Deus te usar. Talita. Muito obrigada. Obrigada pela tua oferta via Pix. Que Deus abençoe poderosissimamente a sua vida. Que Deus seja contigo hoje e sempre. Declaro multiplicação, prosperidade na tua vida. Declaro que nada ficará pela metade. Até aquilo que o inimigo tentou paralisar no meio do caminho. Encontrará cumprimento na presença do Senhor. Deus manda dizer para você descansar. Deus manda dizer para você descansar e aquieta o teu coração. Porque estou eu trazendo uma realização onde o inimigo paralisou algo. Deus manda dizer para você onde o inferno estava paralisando algo. É exatamente onde Deus irá trabalhar. Onde o inimigo estava paralisando algo. É exatamente onde Deus fará. Descansa o teu coração. Porque haverá sim motivo de sobra para comemorar. É o que Deus manda falar. Recebe a palavra profética. Quer dizer, Deus não é pego de surpresa. Sabe? E deixa eu te contar aqui uma coisa. Deus faz com que a ferramenta que o inimigo usa contra a nossa vida se transforme em algo favorável a nós. Você está entendendo? Bruna, levanta a tua mão. Deixa eu declarar. O contrário vai ter que colaborar. Viu? Papai está dizendo assim para você. Quanto mais o inimigo tentar fechar as portas para você, quanto mais ele usar pessoas para tentar te paralisar, quanto mais houver investidas do inferno contra a tua vida. Mas Deus mostrará que a última palavra na tua vida é ele quem dá. Então, aquieta o teu coração. Porque Deus manda dizer para você. Não vai ficar nada pela metade. Também não vai ficar nada fora do lugar. O teu Deus está organizando aí as coisas. E daqui a pouquinho, ei, você vai ter o que comemorar. O que Deus manda entregar. Toma posse. Em nome do Senhor Jesus, querido, é tremendo. É tremendo o cuidado dos céus, sabe? Não fica nada pela metade. Tem alguém aqui que está com medo de não dar conta de algo que está nas tuas mãos. Ou de algo que está em, sabe, em execução. Está sendo concretizado. Mas que ainda não está finalizado. Tem alguém que orou a Deus e disse, Deus, e se eu não tiver o recurso para ir até o final? Deus, e se eu não tiver a habilidade para fazer acontecer? Deus, e se eu não conseguir? Papai fala para você aqui agora. Eu sou contigo aí. Eu cuido de você neste lugar. Aquieta o teu coração. Confia na minha presença. Porque onde falta eu sou Deus para acrescentar. Ei, onde falta eu sou Deus para acrescentar. Você está entendendo? Deus manda dizer para você aqui agora. Ei, ele está cuidando de tudo. Descansa o teu coração. Rosiane, levanta as tuas mãos. Porque Deus manda dizer que como instrumento ele te levanta neste lugar. E Deus fala para você, não te preocupa não, que tem coisa que você não conseguirá com a força do teu braço mesmo. Tem coisas que você não conseguirá com a força, sabe, das tuas mãos. Mas o teu Deus te capacitará. Eu vejo sobre você chegando uma grande capacitação. Para uma grande obra. Que o inferno esperava ficar pela metade. Mas Deus manda dizer para você. Ei, levanta a tua cabeça. Que eu sou Deus que faça o que você não pode fazer. Apenas confia. Dá o teu passo de fé. E o mais Deus fará. É o que Deus manda entregar para você aqui agora. Fernanda, seja muito bem-vinda ao clube do canal aqui no YouTube. Natália Leandro. Que Deus abençoe, viu, poderosissimamente a sua vida. Declaro dar 100 mil vezes mais sobre você. Que o céu se mova em teu favor. E que nada fique pela metade. Onde parecia que a obra ficaria incompleta. Onde parecia que você ficaria, sabe. No meio termo. O papai está dizendo não. O que eu tenho para você é grandes realizações. E não vai ficar nada. Nada pela metade neste lugar. Eu vejo um banquete completo. Eu vejo você se assentando. E eu vejo pessoas que Deus tem selecionado nos últimos tempos. Porque Deus manda dizer que tem feito uma limpeza. No meio daqueles que caminham contigo. Alguns já não estão mais lá. Papai está dizendo para você. Eu sei quem eu faço desocupar o lugar. Então confia no meu processo seletivo. Não é todo mundo que realmente vai ficar. Porém Deus manda dizer assim para você. Quem ficar do teu banquete participará. E será algo grandioso. Uma grande realização nas tuas mãos. Deus dará. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Levanta a tua mão você que está aí do outro lado. Deixa eu profetizar sobre você aqui agora. Você que estava, sabe, amedrontado. Ou inseguro. Diante de algo que Deus tem te confiado. Que exige tanto de você. Que parece, sabe, tão grandioso. Que parece tão maior do que as tuas forças. Que por muitas vezes você diz, Deus, como que eu vou conseguir avançar? Como que eu vou conseguir executar este negócio? Como que eu vou conseguir manter isto daqui? Tem horas que você está preocupado. E Deus manda dizer para você aqui agora. Aquieta aí o teu coração. Confia em mim. Porque não vou deixar você fraquejar no meio do caminho. Você esqueceu que eu sou o Deus que faço com que. Você faça aquilo que precisa ser feito. Se for preciso, irei eu te capacitar. Irei eu acrescentar. Irei preparar o que você precisa para avançar. Mas você não vai parar. O que eu coloquei nas tuas mãos com sucesso. Se realizará o que Deus manda te falar. Queridos, quando Deus chamou Moisés. Moisés, ele vai falar para Deus. Que ele não podia fazer o que Deus estava ordenando a ele. Pelo simples fato dele ser pesado de língua. De ele não saber falar. Ele diz isso. Deus, eu sou um homem pesado de língua. Eu não sei falar. Eu não posso fazer, executar esse projeto tão grandioso que o Senhor está confiando a mim. Eu sou pequena demais. Sabe? É como quem dissesse. Coloca outro no meu lugar. Só que deixa eu te contar aqui uma coisa. Quando Deus aponta para nós. Quando Deus escolhe a nossa vida. Ele sabe exatamente o que ele vai precisar fazer. O quanto ele em nós vai precisar trabalhar. Deus não erra. Tem alguém aqui que tem coisas tão grandiosas. Tem promessas tão tremendas. E tem coisas que estão para se realizar. Que às vezes você tem medo de não dar conta. Às vezes você tem medo de passar vergonha. Às vezes você tem medo de não saber falar. De não saber administrar. De não saber cuidar. Às vezes você olha e diz assim. Deus, como que eu vou fazer isso? Se eu sou tão pequeno. Se tem gente mais preparada do que eu. Se tem gente melhor do que eu. Se tem gente maior do que eu. Como que eu vou conseguir fazer isso? Você às vezes tem medo. Sabe? De chegar diante de uma situação. E ser intimidado. Pela capacidade dos outros. E as pessoas olharem para você. E perguntarem. O que você está fazendo aqui? Como que você está exatamente aí? Você não tem essa capacidade. Não é o seu lugar. Sabe? Só que Deus manda dizer para você. Um complexo de inferioridade. Ele está quebrando aqui. Porque é você que ele vai usar mesmo. E Deus manda falar mais para alguém. Entre príncipes ele te assentará. Você não passará vergonha em nenhum lugar. Porque Deus te capacitará em tudo aquilo que você precisa fazer. Deus te escolheu. E não abre mão de você. Declara. A minha vida foi escolhida por Deus. Declara. E a minha vida foi escolhida por Deus. Levanta a tua mão e toma posse. Jéssica, obrigada. Obrigada pelo teu superchat. Que Deus abençoe poderosissimamente a sua vida. Deixa eu profetizar sobre você aqui agora. O Senhor escolheu você. E não vai colocar outro no teu lugar. Papai está dizendo. Levanta a cabeça que aquilo que você precisa. Eu irei acrescentar. Roseli, levanta as tuas mãos. O Senhor tudo pode. E o Senhor te socorrerá. Viu? Eu vejo como se ele fizesse chegar algo nas tuas mãos. Eu vejo como se ele fizesse algo chegar na tua vida. Algo que você precisa para continuar. Deus manda dizer para você aqui agora. Descansa o teu coração. E aquieta aí a tua alma. Porque Deus manda dizer que naquilo que ele está te colocando. Ele te surpreenderá. Porque em tudo ele te capacitará. Viu? Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Doutora Laís colocou. Estou com um projeto de mulheres brilhantes. Gerenciando emoções e construindo vidas. E lançamento de livro. Estou inseguro e com medo de não conseguir. E não ir ninguém. Levanta a sua mão, meu amor. Deixa eu profetizar. Deixa eu declarar em nome de Jesus. Primeiro, entenda que quem levantou foi Deus. O projeto que entregou nas tuas mãos foi o Senhor. Coisas com que você nem sonhava. Deus te fez sonhar neste lugar. Coisas que outrora não era prioridade para a tua vida. Hoje, Deus te fez priorizar. Não foi por acaso, não. É porque muito mais Ele fará. Vai escalando de degrau em degrau. Vai passando de etapa em etapa. Vai passando de fase em fase. E você vai ver onde Deus te colocará. Papai está dizendo assim para você. Levanta a tua cabeça. Eu sou contigo. E eu sei por qual caminho te guiar. Confia em mim. Porque estou eu movendo na tua história. E o que eu tenho para você, com sucesso, se realizará. Então, recebe. Toma posse. Prossiga. Avance. E não temas. Deus é contigo. Toma posse em nome do Senhor Jesus. Quer dizer, é tremendo. Se não fosse Deus ao nosso lado, sabe? A gente não conseguiria. Tem horas que a gente está intimidado. Amedrontado. Achando que a gente não vai ter a capacidade. Achando que a gente vai passar vergonha. Tem horas que é exatamente isso. A gente acha que vai passar vergonha. A gente acha que vai ficar intimidado. A gente acha, sabe? Que não vai ter a capacidade. Mas o Deus que te chamou. Ele não te abandona. Você está entendendo, Eliane? Levanta aí as tuas mãos. Deixa eu profetizar sobre você. O Deus que te chamou. Ele não te abandona. E Ele é contigo. E papai fala para você que agora não temas. Porque vou eu te ajudar a prosseguir. No meio do caminho você não ficará. De mãos vazias você também não voltará. Aquilo que começou com sucesso se realizará. É o que Deus manda lhe entregar. Então recebe a palavra profética. Raquel colocou. Obrigada por essa palavra. Pastora. Gratidão. Amém, meu amor. Eu que agradeço você estar aqui comigo. Que Deus abençoe poderosíssimamente você. A sua casa. As obras das tuas mãos. Deus, eu profetizo que nada ficará pela metade. Nada ficará incompleto. Nada ficará pelo meio do caminho. Ao contrário. Você terá vitória. Você terá comemorações extraordinárias. Alguém vai olhar e vai perguntar como que você conseguiu. Porque tinha gente que não acreditava em você. Tem momentos que até você tem dificuldade de entender o tamanho do plano que Deus tem contigo. E o tamanho da obra que Deus está fazendo através de você neste lugar. E Deus manda dizer para você que Ele te sustenta de pé. Continua prosseguindo. Continua avançando. Porque o Senhor em teu favor moverá e te capacitará em tudo. É o que Deus manda te entregar. Recebe, toma posse para a glória do nome do Senhor Jesus. Franciane colocou obrigada por sua palavra de vitória e perseverança. Amém, meu amor. Que Deus continue guiando os teus passos. Fortalecendo a tua vida. Cuidando de você. E que o Senhor te capacite em tudo. Viu? Lembra de uma coisa. A tua força vem de Deus. Tá? Eu sei que tem horas que parece que o braço vai fraquejar. Parece que a gente não vai ter forças nas pernas para continuar. Parece que o nosso chão, ele sabe, é tirado debaixo de nossos pés. E a gente não tem no que se assegurar. Mas Deus manda dizer, fala para ela. A força dela vem de mim. E quantas vezes preciso for, eu irei capacitar. Mas nada pela metade ficará. É o que Deus manda te entregar. Toma posse. Para a glória do nome do Senhor Jesus. Nádia, obrigada. Obrigada pela tua oferta via Pix. Que Deus abençoe poderosissimamente a sua vida. Declaro 10, 100 mil vezes mais sobre você. Sobre a sua casa. Sobre a sua família. Sobre o seu lar. Profetizo prosperidade. Que não haja caminhos fechados. Nem portas trancadas. Onde você colocar as tuas mãos. Que venha prosperar. Para a glória do nome do nosso Deus. Que eles deixam agradecer a todos que são canais de bênção sobre a minha vida. Que me abençoam através dos presentes virtuais. Através do Superchat. Através do Pix. Muito obrigada. Que Deus multiplique e prospere de forma tremenda. Você e a sua casa. Para quem está nas redes sociais que deseja ser abençoador da minha vida. Mantendedor dos nossos encontros. Apoiador do nosso trabalho. Que acontece aqui. Todo dia. O dia todo. Sempre com uma palavra de Deus. Em prol da tua vida. Uma oração. Em prol da sua casa. Se você entende a importância dos nossos encontros. E deseja me abençoar também. É o m.natalialeandro. Arroba gmail.com m.natalialeandro. Arroba gmail.com Que Deus abençoe. Que Deus prospere. Que Deus multiplique. Que Deus blinde as suas finanças. É o que eu declaro. Sobre você. E sobre a sua casa. É o que eu profetizo sobre todos. Que são ofertantes e dizimistas no nosso ministério. Glórias a Deus. Que Ele é tremendo. Deus é especialista em nos capacitar. Deus é especialista em nos preparar. Viu? Não importa. O quanto o inimigo tentou nos quebrar no meio do caminho. Tentou paralisar a obra que está nas nossas mãos. Deus não é pego de surpresa. E Ele tem porta de escape. E Ele tem capacitação para a nossa vida. Luciana, levanta aí as tuas mãos. Eu quero declarar milagre no teu lar. Eu quero declarar milagre na tua vida. Eu quero profetizar que a área que Satanás pensou que iria quebrar. A área que o inimigo pensou que iria destruir. Vai ser exatamente a área que você mais vai ver Deus trabalhar. Toma posse. Uma grande vitória para você chegará dentro do teu cenário. Michele, levanta aí as tuas mãos. Obrigada pelo teu superchat. Que Deus abençoe poderosissimamente a sua vida. Declaro que em nome do Senhor Jesus, aquilo que parecia completamente impossível, distante das tuas mãos, parecia que teria que ficar pela metade do caminho. Que você não iria conseguir. Exatamente aí Deus vai mostrar que Ele é contigo. E que onde parecia que não tinha saída, Ele é poderoso para abrir porta até onde não existe. Descansa o teu coração que Deus se preciso for. Trará à existência algo para te abençoar. Papai está dizendo, fala para ela que eu sou Deus. Que geram na vida dela coisas que não existiam. Coisas que não, que ela não conseguiria formar para si mesma. Eu sou Deus que opero e trago à existência o que não existe aí. Para te abençoar. É o que Deus manda te entregar. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Que eles lá estavam Neemias com a mão na obra. Lá estava Neemias, trabalhando para Deus. Sempre que a gente está ocupado para Deus, Satanás vem tentar nos parar. Você já percebeu isso? Sempre que a gente está ocupado com as coisas de Deus. Com o propósito de Deus, com os sonhos de Deus. Natália, mas é porque você não tem ideia. A minha ocupação é com a minha vida profissional. E você acha que você serve aí na tua vida profissional por acaso? Quem você acha que te vocacionou? Quem você acha que te deu aptidões? Quem você acha que te entregou esse talento nas tuas mãos? Quem você acha que te capacitou? Foi o Senhor, querido. Ele tem propósito até naquilo que tu faz. Ele tem propósito até naquilo que tu trabalha. Ele tem propósito até onde tu coloca as tuas mãos. É tremendo, querido. Tem hora que a gente acha que fez uma escolha. Ah, eu escolhi a minha profissão. Não. Você escolheu algo pela sua aptidão, pela sua vocação. E quem fez isso na tua vida? Quem trouxe isso pra você? Quem gerou isso em você? Deus. Sabe por quê? Porque através das tuas mãos, Deus opera. Porque através daquilo que você faz, Deus cumpre propósitos. Você tá entendendo? E Deus manda dizer pra você aqui agora. Eu tenho visto a tua dedicação, mas também tenho visto a investida do inimigo pra paralisar as obras das tuas mãos. Mas isso não acontecerá. Você vai perseverar. Dentro e fora do teu lar. Você vai perseverar e Deus te ajudará. Deus te capacitará. Levanta aí a tua mão, deixa eu profetizar sobre você. Levanta aí a tua mão. Deixa eu declarar sobre a tua vida. Haverá da parte de Deus na tua história. Uma grande capacitação. Onde você tava se sentindo pequeno demais. Onde você estava se sentindo mínimo. Diante de uma grande investida. Diante de uma grande guerra do inimigo contra a tua vida. Você tava achando que não iria conseguir avançar. Deus manda dizer pra você, estou te capacitando. Estou te preparando. Estou te estruturando. Porque aquilo que você acha que hoje é grande demais pra você. E você tem medo de não dar conta. Papai tá dizendo, é porque você não tem ideia no que isso vai se transformar. O que tá na tua mão vai expandir. O que tá no teu coração vai se concretizar. O que tá no papel de lá sairá. E Deus manda dizer que coisas grandes pra você ele tem preparado. E ninguém vai atrapalhar. Você crê? Levanta aí a tua mão e deixa eu profetizar sobre você. Ei, aquele que começou a boa obra também terminará. Se você já estava amedrontado com aquilo que você hoje tem responsabilidade. E tem o temor de não conseguir executar. Papai tá dizendo, te prepara pra ver o quanto eu vou operar. Na tua e através da tua vida neste lugar. Porque até as tuas mãos eu vou usar. E naquilo que você não pode fazer, eu irei acrescentar. Eu trago a capacitação. Eu trago a possibilidade. E até o recurso eu coloco nas tuas mãos. Não vou deixar nada faltar. É o que Deus ele manda te entregar. Diante do projeto. Que parecia que pela metade. No meio do caminho. Iria ficar. Recebe a palavra profética. Pra glória de Deus. Se é pra você, declara. Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Quer dizer, é tremendo. É tremendo. A Hohana colocou assim. Deus abençoe. Meu marido e minha família. Deus te abençoe, Natália. Você e a sua família. Amém, meu amor. Obrigada. Obrigada pelas palavras proféticas. Obrigada por estar juntinho comigo. Eu declaro sobre você bênção sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu lar. Eu declaro toda sorte de bênção sobre a sua aliança. Que Deus continue fortalecendo, abençoando, livrando de todo o mal e tudo aquilo que vem. Pra tentar atingir que por terra caia. No meio do caminho. Porque os planos e projetos de Deus pra você e a sua família com sucesso se realizará. Recebe a palavra profética pra glória de Deus. A Fabiana colocou falando com Deus exatamente sobre isso. Pega o celular e Deus continua a conversa que estava tendo com ele. Obrigada, pai. Amém, meu amor. Fico tão feliz por saber disso, viu? Obrigada por me fazer saber a respeito do que você tem vivido no teu secreto com Deus. Muito obrigada pela confiança de testemunhar, de falar. Isso edifica muito a minha fé. Que papai continue falando ao teu coração, acrescentando nas tuas mãos e confirmando na tua vida. Nada pela metade ficará. Onde o inimigo se levantou pra tentar paralisar a obra, vai ser exatamente aí que Deus, ei, moverá. E você irá testemunhar, glorificar e bem dizer o nome dele neste lugar. Recebe a palavra profética pra glória de Deus. Lucimar, eu quero declarar que perdida no meio do caminho você não ficará, viu? Quero profetizar sobre você aqui agora. Em nome do Senhor Jesus. Pra glória do nome do nosso Deus em tudo. Deus te guiará. Descansa o teu coração. Eu vejo o Senhor te acalmando. Sabe como quem pega alguém no colo e acalma, protege, traz segurança. Eu vejo Deus trazendo essa segurança pra tua vida. E Deus manda dizer assim pra você. Apenas confia. Vou guiar os teus passos. Vou abrir as portas certas. E vou colocar pessoas que estarão na caminhada junto contigo pra somar. E Deus manda dizer que vai fazer tudo isso a seu tempo. Descansa o teu coração. Papai tá dizendo. Tem processos que não dá pra adiantar. Mas enquanto você espera, Deus te mostrará exatamente por qual caminho você deve passar. Descansa, porque Deus não te deixará perdida neste lugar. Ele te direcionará, te guiará. E a obra que começou com sucesso finalizará. Recebe a palavra profética pra glória do nome do nosso Deus. Queridos, Deus é lindo. Ele move na nossa vida. Declara aí, Deus cuida de mim. Declara aí, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de você de forma tremenda, extraordinária. Deus faz na tua vida. Profetizo sobre você aqui e agora. Nada incompleto, nada pela metade. Nada, nada ficará do jeito que está. Papai tá dizendo, confia. Eu só comecei a obra contigo. É só o começo. Você tá pensando em parar? É só o começo. Papai tá dizendo, vai ter uma caminhada longa de realização. Não é fácil. Mas descansa, porque Deus está te guiando e provendo com as próprias mãos. Você vai viver tantos e tantos milagres neste lugar. Sabe? Nemias vai ser atingido nas obras das suas mãos. Porém, onde o inimigo tentou parar a obra que já estava pela metade, a Bíblia diz que foi exatamente a partir dali que Neemias começa a acelerar, sabe? Começa a se movimentar e a Bíblia diz que o que estava pela metade começa a se findar. É tremendo isso. Você vai ver algo que tá pela metade concretizado. Eu quero profetizar, vai. Levanta a mão que tem alguém aqui que tem algo específico na sua vida que você olha e tá pela metade. Pela metade. É metade do caminho, é metade do percurso, é metade da obra, é metade, sabe? Tá na metade. E às vezes você acha que não vai conseguir prosseguir. Às vezes você acha que não vai conseguir avançar. Às vezes não vai ter o recurso, não vai ter a condição. A coisa não vai acontecer. Vai ficar parado aí mesmo onde está. Pai Deus manda dizer pra você nesta hora. Não ficará pela metade. O que os teus olhos hoje contemplam pela metade te prepara. Porque os teus olhos também contemplarão este negócio realizado e concretizado com sucesso pra glória do nome do nosso Deus. Deixa eu falar aqui uma coisa. Tentaram atingir Neemias na hora que ele estava com uma obra pela metade. E achando que ele iria paralisar. Mas ele perseverou. Ele continuou. E Deus trouxe o aval que ele precisava. Sabe? Até cartas de autoridade ele recebeu. Você tá entendendo? Documentação pra Satanás não conseguir colocar as mãos. Porque estava registrado com aquele que tinha autoridade que ninguém poderia revogar naquele lugar. A Bíblia diz que o inimigo levanta uma grande calúnia contra Neemias quando o muro estava pela metade pra ele parar. Só que quando Neemias vai até o rei pra se justificar ele volta de lá com cartas que lhe davam autonomia, autoridade. Ei! Pra ele continuar e finalizar a obra. E assim ele fez o muro que estava pela metade ele viu concretizar. Eu quero declarar o que você hoje está vendo pela metade. Você verá se concretizar neste lugar. Se realizar com sucesso. Pra glória do nome do nosso Deus. Não para. Porque a investida do inimigo contra a tua vida só vai servir pra te solidificar. Só vai servir pra te fortalecer. Só vai servir pra te estruturar ainda mais neste lugar. Coisas grandes na tua vida Deus fará. Levanta aí a tua mão. Deixa eu profetizar sobre você. Deixa eu declarar sobre a tua vida. Marilda, levanta aí as tuas mãos. Deus manda dizer pra você. Não, não baixa a cabeça. Não retrocede não. Porque eu sou contigo. Onde o inferno estava esperando você parar. Onde ele estava esperando você desistir com algo pela metade. Deus manda dizer que aquilo que você precisa pra continuar. Ele está acrescentando neste lugar. Recebe. Toma posse pra glória do nome do nosso Deus. Cíntia, levanta aí as tuas mãos. Deus manda dizer pra você. Por muitas vezes. O inimigo vai sim. Tentar. Paralisar. Depois que você começa algo. Você bem sabe. Basta você iniciar. Basta você começar. Basta você colocar a mão no arado. O inferno se levanta pra te paralisar. Mas Deus manda dizer pra você aqui agora. Aquieta o teu coração. Porque tudo que era contrário. Vai entrar em colaboração. Tu está entendendo? Coisas que eram pra te parar. Vão te fazer acelerar. Deus fala pra você. Neste exato momento. Eu estou cuidando de tudo. E nenhuma investida do inimigo. Contra a tua vida. Contra as obras das tuas mãos. Contra a tua casa. Prosperará. Recebe esta palavra. Para a glória do nome do nosso Deus. Queridos. Esse é o Deus que nós servimos. Você crê que você verá uma obra completa? Que não adianta o inimigo se levantar. Com as ferramentas que ele tem. Por muitas vezes. Se utilizando de calúnia. Engano. De formação. Por muitas vezes. Usando obra de feitiçaria. Encantamento. Para paralisar as obras das tuas mãos. Você crê que nada disso vai adiantar? Que o teu Deus é fiel? Que nada pela metade ficará? E a obra se completará? Você crê nessa palavra? Então agarra e declara. Essa palavra é pra mim. Essa palavra é pra mim.